Música Estão curtindo o programa? Pois é. Olha, semana que vem tem sorteio agora. Quer curtir Naldo por conta do meu programa na AXS Club? Pois é. Na quinta-feira, dia 13, vai rolar Naldo ao vivo com o lançamento aí de mais do seu CD bacana e comemorando aniversário de mais um ano aí do Promessa do Samba, galera, que é prata da casa. Tá aí, ó. Pode mandar e-mail pra mim, fabiabudioficial, arroba gmail.com Eu te levo pra assistir Naldo por conta do programa e da AXS Club, sempre levando vocês ao entretenimento. Mas agora eu tenho moda, muita moda, com vocês, Headley. Música Eu adoro fazer espadas de moda do programa, ainda mais como é uma moda que eu me amarro, que é a moda Headley. A Headley fica aqui no Boulevard Shopping, ela é uma moda incrível, gente. Todo mundo conhece a Headley, né? Pois é. E a coleção alto, verão, padrado e enrolhante está simplesmente demais. Olha meu look, ó. Estou com um sapatênis de couro nude. Olha a lavagem do meu jeans, que espetáculo. O bom foi que os meninos estavam ali dentro. Foi, Fábio, ó. Nós mostramos, uma pessoa ligou pra cá procurar calça que você mostrou. A gente tinha acabado. Então, já está ligando, o telefone está aí na tela aí agora? Pois é, reserva seu look. Estou com uma polo Headley também. Você está na loja? Está cheio de pães boas. Aline! Ah, ah! Que encontro minha parceira, Aline Monteiro, consegui ver. Headley e Cantão apresentam-se. Vão vendo os looks que vocês vão usar na nossa festa no final de ano, porque nós vamos fazer uma ação da Headley e da Cantão lá dentro, assim, revolucionária. Isso aí, Aline. Isso aí, Aline. A coleção está bem colorida, né? O alto verão está todo na loja. Estamos chegando, né? Toda semana com novidade. O alto verão agora com força. Adorei o look, hein? Está vendo? A Headley. As figuras geométricas voltou com força nessa coleção também, né? Essas estampas geométricas, os florais, bem forte agora na estação. Aline, vamos mostrar as bermudas, porque, pessoal, agora essas bermudas de... para usar piscina e mar, elas saem com força total e a Headley investe pesado nessa parte. É, verão é isso, né? Então, tem essas bermudas que a Headley desenvolveu, que é um tecido bem fininho e mexica. Fininho, né? Como é que é que... Seca bem rápido. É, tem um, tem um... É esse aqui, olha só, gente. Pega para a gente ver. Pessoal, vê que é elástico mesmo. É o fichiro. Qual o nome? Fiche. Fiche. Você sai praticamente seco d'água, né? É. Deixa eu fazer uma combinação legal aqui, Aline. Deixa eu pegar. Eu adoro o peito dela, acho bem bacana. Acho que é sempre clássico, até no verão é clássico. Lógico. Olha que legal. Perfeito. Lindo o look, né? Aí joga uma sunga ainda maravilhosa. Ah, porque eu sou legal, vou mostrar ali. Parece lisa, né? É lisa. Por dentro ela é toda escritorígena, da marca. Da marca. Mas tem vários tipos. Se eu quiser uma peça mais arrumada, eu também vou achar aqui no cantinho da loja. Vem cá conosco aqui. Aqui nós temos a parte de polos, tá? Vocês podem estar olhando, ó. Essa pola eu já usei no programa. O pessoal gostou. Essa aqui é uma polosuamê. Liza, que dá com tudo. Só com a assinatura da Handley aqui. Quantas vezes eu divido ali? Até em cinco vezes. Em cinco vezes. Em todos os cartões. Em todos os cartões. Pretinho. É o pretinho básico. Pretinho básico. Maravilha. E tem as de tecido aí, que são maravilhosos. Essa aqui eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada nessa camisa. A Maria, você chegou aqui e já mandou. Quando eu fui comprar, não tinha mais, né? Tá vendo? Olha, agora isso aqui, gente. São peças mais clássicas. São peças de Ine. Olha, que linda. Olha, Réveillon, final de ano chegando. Já que é uma peça lisa. Camisa branca é camisa branca. Não é, Ine? Essa é a minha favorita, com Madri Pérola. Olha que linda. Com o botão de Madri Pérola. Nossa, chique, hein, Aline? Linda, né? Chique. É a minha favorita. E eu falo uma coisa assim. Eu sou suspeito, mas diz também. E ainda diz, assim, ó. Tie-dye. Gente, tie-dye. E ó o botão também. Dá todo um realce na roupa. Olha que linda essa lavagem. Linda peça, gente. Aqui atrás uma coisa super secreta. Só escrito regra aí, aqui, ó. Bacana. Quem curte o xadrez, ele também aparece no olhinho. Linda. Olha só a estampa do xadrez. Bem forte, né? As cores. Bem verão, hein, Aline? Bem verão. E ó, os jeans que eu mostrei pra vocês, vocês vão encontrar o tradicional, o mais escuro, o clarinho e o royal. Aline, chegou um sapato agora. Um sapatênis que chegou. Esse de duas cores é bem interessante pra quem é mais ousado, quem é mais fashion. Mas chegou um sapatênis agora, que tem um mau sucesso pra você, Fábio. Inclusive, chegou o preto dele e... Acabou rapidinho. Já foi. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vai aqui, ó. Cano longo. Tem várias cores, né? Qual o nome dessa peça, Aline? É o IR10. IR10? IR10. IR10. Então vocês podem procurar aqui, ó. Nós temos dessa cor aqui, tá o castor. Nós temos um completamente neutro, um off-white. Nós temos esse com a Aline. Não, e tem um detalhe desses daqui, ó. Que você parece que ele tá sujo, não, mas ele já vem sujo. É da peça. É da peça. Porque tem aquela coisa que tem muito branquinho. Aquela coisa do que a Heather gosta. Aline, as mochilas também são peças que elas não são só acessórios, mas complementam o look e ajudam muito nessa época de verão, férias, casa de um amigo, namorada. É, viajar rapidinho. E essa daqui é o nosso carro-chefe, é a P300. P300? Isso. Que ela... Você compra uma mochila, mas na verdade são três, porque ela tem três frases. Três mochilas em uma? Pois é, você troca as frentes dela. Olha o que, cara. Que legal. Cara, você pode estar com várias peças em uma só. Pois é, além de ter uma capa de chuva. Você vai... Tem capa de chuva na mochila também? Caramba, cadê? Aqui dentro. Aqui. Toda. Olha que espetáculo, gente. Você proteger, se você quiser colocar seu tablet, seu notebook, seu smartphone. Não, tem espaço pra... Pra notebook, pra tudo. Pra tablet, tem tudo, cara. E aqui virou uma bag. Pois é, você não quer levar. É, leva sozinho, né? Que bacana. Qual o nome dessa mochila? P300. Eu tava lendo um pouco da coleção e eu vi que as cores fortes, como chamadas de cores quentes, e os macaquinhos voltam com força para as mulheres nesse verão. E a Redo resolveu investir. Com certeza. Deus, assim, tem... Temos esse modelo de jardineira, né? Todo de stróide? De stróide. Esse é um pouco mais curto, o shortinho, olha os detalhezinhos. E olha o detalhe, ó. No floral aqui. Todo. Atrás também. Olha a estamparinha de Flamengo. Que legal. Tem um macaquinho nessa estampa. O macaquinho também. O macaquinho tá lindo. Tá, mas mostra aqui a cor desse short que eu achei incrível. Lindo. Essas cores são muito fortes no verão, né? Temos essa cor, temos no verde. Olha só, cara. No verde, olha que lindo. Meninas, vocês devem estar perdidas aqui na Redo e vendo as coisas. A Lini, short jeans vende muito, né? Muito, muito. Short jeans eu uso o ano inteiro, né? Não é só verão, realmente. E olha só, olha o que a gente tava mostrando no masculino lá. A troca das cores de jeans, no feminino também veio. Muito legal. Olha, meninas, tudo de stróide. Olha a riqueza. Dependendo da blusa, né? Você pode sair à noite. Verdade, no verão pode. Olha só, Lini. A minha saia, né? É a saia que a Lini está usando. A minha saia foi o sucesso. Moletom, né? Moletom. Moletom também veio forte, né, Lini? É, acho que é uma coisa diferente, né? E é muito confortável também, né, Lini? Muito. Meninas, olha aqui. Vocês que querem uma coisa mais... Essa daqui é mais clássica, né? De língua. É uma saia, né, Lini? Uma saia, temos um vestido longo também. Olha que linda. Olha essa em borboleta. Olha aí, meninas, que a gente tá mostrando pra vocês aí, hein? Alto verão. Alto verão, heavy. Olha aqui. O macaquinho. Olha, o macaquinho de flamingo. Muito interessante. A riqueza do detalhe das peças. É isso que chama bastante atenção. Eu gosto muito desse short. Também gosto, gosto. Acho esse estilo neve muito bacana. Vai vir agora na próxima estação, vai vir com muita força esse neve. Olha que legal, gente. A Lini tá preparada pra receber vocês. Você vai lá, menino, vocês vão olhar também as calças colors. Muitas calças. Olha o laranja aí, né? Pega aqui pra mim, Lini. Ó, o Destroyed com color. Super tendência pra vocês também. A Lini, eu acho melhor as meninas correrem logo, porque a gente vai voltar aqui. Já veio no Lux, eu vou fazer um programa especial, produzindo um Lux pra vocês usarem na nossa festa final de ano. Vai ter uma promoção legal que a gente vai fazer com a Cantão e com a Hedley. Espero que vocês tenham curtido o meu momento de moda. Mas eu volto sempre nessa parceria incrível que eu tenho no meu programa, que é Hedley e Cantão. Meu amor, sucesso, conte com o seu parceiro sempre que eu estarei aqui ao seu lado. Obrigada. Tá bom? Coisa boa, moda boa o teu nome. Hedley, aqui no Boulevard. Gostoso e saudável é aonde? Seja bem-vindo, Fernandinho. Já chamei, né? O que é gostoso e saudável, vou repetir, só pra gente ressaltar. O que é gostoso e saudável é aonde? Claro. E tem promoção parceira. Que saudade. Saudade, Fábio. Saudade de você. Saudade de você, saudade de Josiel. Lucas, saudade. Saudade. Eu não vou, eu tenho um peito de todo, já tá de ideia. O Juquinho já falei que ele é de casa, faz quatro de produtos, vai pra cozinha e comia semana que vem. Vou, vou pra cozinha, gente. Vai fazer. Bacalhau. Bacalhau. De novo, só que diferente, Fábio. É, não fala não, o povo acompanha a receita, é o maior sucesso, né? É, é. Pois é. Fernandinha, essa semana tem uma promoção que o Subway faz todo dia 13, recebe o Bacalhê dia 13. O Subway faz uma vez no ano, mas que é o maior sucesso, tá na loja da Pelinca. Isso. Então, a partir do horário de abertura dela, já tá valendo a promoção no dia 13. Tá valendo, tá valendo, Fábio. Explica pro pessoal de casa. Vou explicar pra vocês, gente. Esse ano, dia 13 de novembro, somente na loja da Pelinca, tá? E somente no dia 13. Somente no dia 13. É, Bogodei. O que que é isso? Bogodei. Bogodei. Buy one, get one. Isso quer dizer? Compre um e ganhe um. Nossa, que isso. Fábio, eu compro um sanduíche e... Mas olha só, Zé, eu peço aqui. Escolho o pão, escolho a carne, escolho o recheio e ganho outro igual. Você pode escolher o sanduíche da sua preferência e montar na hora. Da sua preferência, pode. Fez um, ganha outro. De 30, esse de 30 aqui? Esse de 30 e o de 15 também. Quem não quer comprar o de 30, compra o de 15. Lembrando que o regulamento que não vale para o baratíssimo. Nem o barato do dia. Aí a mamata demais, é Fábio. Aí, é o Bogodei. É o Bogodei. Um oferecimento aí do Subway. No dia 13, comprando o sanduíche da sua escolha, você ganha outro. Só o Subway faz isso? Só. Loja da Pelinha em Cabra em que horas? Loja da Pelinha em Cabra às 10 horas da manhã. Já pode sair do intervalo de colégio, da faculdade, falar e almoçar. Isso, vamos até as 10 da noite. E almoçar, pode andar, lanchar, pode passar o dinheiro no Subway. Doze horas de Bogodei. Doze horas de Bogodei by Subway. Isso. Explicando para vocês, para vocês ligarem a TV agora. Comprando um sanduba de 15 ou de 30, você ganha outro igualzinho. Igualzinho, Fábio. Uma promoção Subway do dia 13. Isso. Fábio, como é que eu vou experimentar esse bicho? Ah, Fábio, vamos fazer que nem aquela coisa que a gente morde de vontade de fazer igual quando é criança. É, é ótimo. Pegue ele grande e morde no meio. Vocês em casa tem vontade de fazer isso também, não tem? Tem. Todo mundo tem vontade de fazer isso. Ah, tem. Fazer eu. Tira aqui pertinho. Pede a Lucas a musiquinha gostosa. Lucas, nossa musiquinha gostosa, Lucas. Lucas, musiquinha do Subway. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus, foi o tomate, foi tudo. Solta, Lomão. Solta. Aqui. Esse de atum é bom, hein? É bom. Não tinha comido isso, não. Não, nunca trouxe atum pra você. Você botou atum, você botou picles, botou meu molho, que é o que eu gosto. Azeitona preta. Azeitona preta, tudo que eu gosto, tudo que eu gosto, ela botou. Botei. Meu suquinho light. Num pãozinho de parmesão com orégano. O pão também posso escolher? Pode escolher, pode escolher o pão. Pão de aveia e mel, pode beber três queijos, pode comer integral, pão branco tradicional. Tudo, tudo. São mais de seis milhões de combinações que vocês podem escolher pra estar montando o seu sanduíche. E no dia 13, você optando por uma maravilha de 30 ou de 15, tem outro por conta do Subway. Fernandinha, semana que vem eu volto com mais uma novidade com a chancela Subway no meu programa. Com certeza. Beijo. Eu e o Subway, juntinho com vocês. Dia 13, compre um e ganhe outro. Subway. Momento do luxo do meu programa, só que hoje eu vou sair daqui do Boulevard. Eu vou lá pro 28 pra Noemi Ajoias. Esse bloco tá demais, né? A gente finaliza muito bem. Olha só, eu estou aqui na Noemi Ajoias do Shopping Avenida 28. O telefone tá aqui na tela, ó. Mesmo lance que eu mostro pra vocês. Tem aqui no 28, lá no Boulevard onde a gente grava, no centro da cidade, que é a nossa matriz. Também no Parque Centro Shopping. Se você quiser saber aonde mais, você que tá nos assistindo online, aonde mais tem as lojas Noemi Ajoias, www.noemiajoias.com.br. E o Natal já chegou aqui em Noemi. Beleza, né? E hoje nós vamos falar, além de joias, de Everlast. Olha esse relógio meu aqui. Pertinho, Zé, o pessoal vê. Espetáculo, gente. A linha Everlast tá vindo aí muito bacana. Cheia de coisas novas. Lembrando que nós dividimos em 10 vezes sem juros. Muito legal, né? Eu vou entrar aqui na Noemi do 28 pra mostrar o que a minha querida partner, Juliana Bastos, Viana, abriu. Tem pra conversar comigo, mas deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal da Polo K, que abriu aqui no 28 uma loja muito legal. Presentearam com essa camisa linda, tá? Olha que legal. Valeu, Polo. Em breve eu vou estar lá dentro da loja mostrando aí as novidades que a loja prepara pra vocês aí pra brilhantar aqui o Shopping 28. Vamos lá curtir agora? Momento Luxo. Noemi, joias. Começamos bem. Vamos mostrar a caneta? Acho que até pra você escrever você tem que tá chique, bacana. É que Noemi é sempre que você vai tá chique, né? Eu tô mostrando pra vocês uma caneta da Ferrari. Olha que legal aí na tela do vídeo de vocês. Primeiro, a embalagem já é um presente. Depois eu vou tentar uma caneta vermelha dessa com a logo da Ferrari aí. Logo na tampinha já é um espetáculo. Juliana, parceira! Viu como eu falei que eu te vim te visitar hoje? É, veio dar um passeio que mata a saudade das meninas do Shopping 28, né? Vim ver Bonitona, vim ver Jimilson, vim ver Isabel, vim ver a turma toda. Saudade de vocês aí, família Noemi e Joias aqui do 28, que eu tenho sempre um carinho muito especial por todos vocês. Ô, Ju, a linha Everlast lançou com o maior sucesso do mundo. A gente mostrou semana passada. Mandou um abraço com o amigo Lulu Henriquez, que viu o programa, mandou um WhatsApp pra mim e já tá com o Everlast em casa. Coisa boa, já tá arrasando o Everlast. E agora nós temos mais Everlastes novos pra mostrar. O relógio é diferente realmente, né, Juliana? Os modelos são lindos, né, Fábio? A gente sempre mostrou que tem modelo feminino, tem modelo masculino, tem unissex também, né? Então, você já escolheu o seu aqui, né? Já, eu mostrei lá fora, desde já, o meu combinando com a minha roupa, todo preto e amarelo, vocês viram aí? Com a caixa maior também, fica bem bonito. O senhor, seu esposo, faz o estilo dele também. Não fala o nome do presente natal, tá chegando também pra mim, né? Eu gosto muito, Rafael, cobre, hein, tá? É, já vai uma opção. Ele já te deu uma joia, então tá na hora de você agradar o moço. Ó a permuta. É o médico. Isso aí, vambora. Ju, o estilo quadrado veio pra ficar, né? É, esse eu gostei porque você tem, inclusive, um verde também, né? Quadrafo, assim, esse aqui é no estilo do DeFab, bem bonito. Fica também pra quem já tem muito relógio, quem faz coleção, dá uma diferenciada, né? Relógio quadrado é um relógio que ele é clássico, você vai pra um... Apesar de ele ter a pulseira de borracha, você vai pra uma ocasião mais arrumada com um relógio desse. Porque ele é menor um pouco também, até pra, de repente, dar roupa mais social, dá pra você usar. Todo mundo acha, por exemplo, sem capricho do apresentador que tá falando, que não pode ter um relógio branco. A Juliana falou assim, esse branco você pode, Fábio. Apesar de ser um relógio preto e branco, com fundo laranja, um relógio bem esportivo. Quanto a grande novidade dele, que o pessoal de casa não sabe. Então, essa borracha maravilhosa não suja, né? Não tem como, Juliana falou isso comigo, é impossível não sujar, gente. Vamos fazer um teste aqui com a caneta aqui, né? A caneta da Chef, que é uma opção de presente também, olha. A caneta, você tá muito, Rafael, bolando pra você, hein? R$29,00 pra dar de presente. R$29,00? R$29,00? Então, presente pra mim, Coguto, agora é Natal, né? Lógico. Gente, eu juro que essa eu quero ver. Faz aqui. Tá vendo? Tanto, tanto, tanto. Você riscou. Cara, eu não tô acreditando nisso. Cara, saiu. Saiu mesmo. Saiu mesmo. É por sem capricho. É por sem capricho. Porque às vezes você... É o que você falou, né? O relógio branco, a gente tem o medo de usar. É mais por ser de borracha. Você mora na praia, vai ficar super legal. A roupa que você tá, você tá com preto. Mas se você colocasse um relógio desse, já ia dar um outro estilo na sua roupa. É verdade, é verdade. Muito interessante, Juliana. Tá aqui, gente. Um Everlast que não suja. E eu fiz o teste aqui que vocês viram. Vou mostrar esse aqui. Também o laranja se fazendo presente nesse aqui, com a caixa preta. Muito interessante. E esse feminino hoje é legal, porque ele é transparente, rosê e café. Interessante esse relógio com a caixa menor. Fica mais delicado, né? Porque assim, tem todos os tipos de mulher. Eu, por exemplo, meu Everlast é gigante. Você é gigante. Você gosta do negócio grande. Eu gosto do relógio. Mas esse aqui é um relógio mais delicado. Então, às vezes, você quer também dar uma variada. Não é toda ocasião que eu vou com esse relógio enorme. Lógico, né? Você usa uma coisa menor, mais clássica. Mas esse é super bonitinho também. Agora, para o verão, por ele ser copiceiro de borracha, pode entrar na praça. E o negócio aqui é, Juliana? O preço do Everlast é muito bacana, né? Tem um preço ótimo. Super acessível. E pede em 10 vezes, né, Fábio? Isso é muito legal. Selo de garantia. Tem o crediário próprio. Além do mais, a garantia é da própria Everlast. É da Noêmia Joias, que também dá para você. Juliana, vamos mostrar agora uma peça? E esse aqui é um crucifixo para o homem atual. Esse crucifixo é lindo. Eu falei assim, Fábio, esse eu tenho que mostrar no seu programa. Eu até mudei, coloquei num cordão, rabo de rato, que a gente chama de rabo de rato. É um cordão de ouro, né? É um cordão de ouro, que é um cordão unissex. De repente, você não quer o cartil, igual você falou. Não, o cartil, eu já tenho aquele meu. Eu quero mudar. O homem pode usar só cartil. Não, tem vários estilos. Pede o nome desse aqui, Ju. Rabo de rato, tá vendo? Aquele é todo roliçozinho. Todo roliço e mais fininho. É, e mais fininho. Agora, cruz excepcional, é ouro maciço, ouro amarelo maciço, toda cravejada de diamante. Mas é bem delicado. Você vê que o diamante, como ele tem um acabamento em ouro branco, não chama muita atenção. Porque não é porque é homem que não vai usar diamante, né? Isso aqui é a cara do meu amigo Claudinho Amaral, que tá rico. Ih, tá bom só falar isso. Isso, Laís, você, ó, o pai, é a mãe do ano, o pai do ano. Ai, que massa, merece um presentão. Não merece, Laís, olha só, já pra Rafael, vindo aí, ó, festejar a vinda de Rafael. Caralho, então, ó, o meu marido merece um cordão desse poderoso. Viu? É isso aí. Como a gente vê peças aqui, parecidas com o amigo nosso, eu vou mostrar uma aqui, que é a cara da minha amiga Flávia Trindade Chalita. Esse anel de serpente, gente, ele é todo de ouro amarelo, tá? Maravilhoso, maravilhoso, cravejado com diamante. E o olho da serpente é em esmeralda. Que peça é essa, bicho? Esse é lindo, né, Fábio? Se você ver, se você experimentar ele, eu vou colocar aqui, ó, olha o caimento que tem. Não, isso aí, eu, e esse circo tá do lado também, é outra coisa linda. Meu, a de uma mandala também, é bem legal. Esse é seu, Juliana? É, esse é meu. Lindo demais. Olha, mas se é pra Flávia, vem aqui que parece muito com você, muito parecido mesmo, realmente, um espetáculo, esse anel de serpente, muito diferente. Juliana, as mulheres aderiram ao estilo da pizza, ou seja, aquele que fica, toma mais conta da orelha, fica direitinho, num formato único, que a gente viu que veio pra ficar. E a gente tá mostrando uma peça em ouro, com rubi e diamante. Esse é, tem a pizza clássica, né, toda em diamante, que a gente já vendeu muitas pessoas, já tem, inclusive, mas esse com rubi, é com rubi, a lapidação dele é baguete, entendeu? É super diferente você conseguir uma peça dessa em rubi com essa lapidação de baguete. Ele fica super alinhado, você botar numa festa, botar num casamento. É final de ano agora, hein? Ju, franjas, sempre franjas. Não, tem franjas de franja, que tá sempre armadinho, as meninas geralmente usam, três, sabe, vai fazendo em degradê de franja, também fica bacana, não tem problema. E pode comprar franja separada e depois fazer o conjuntinho, Ju? Pode, a gente dá muito essa opção no final do ano pros maridos, pros namorados, que elas falam assim, ai, mas ela tem um monte de brinco, tudo bem, vamos dar uma franja bacana que ela vai usar com os brincos que você já deu, porque de repente você não, porque quando a pessoa dá um presente, ela quer que use, né? É, claro. Então você pode dar um pra ir complementando os presentes, fica bem bonito também. Fala pra gente, coração aqui, Ju. Esse coração também, esse de cima tem uma lapidação, tá vendo, mais especial, que ela é quadradinha, que é com diamante princes. Diamante princes? É, a lapidação dele é diferente. Aí você vê, olha... É luminoso. Ele é, um diamante é uma qualidade, esse aqui é uma qualidade maior, melhor, né, no caso. E aí você vê que a lapidação, a cravação dele é invisível, você não consegue distinguir um do outro. É brilhar a noite com força. E é lindo, né? E tem o trio ternura do luxo aí na tela? Dá um presentão no Natal, né? O brinco, o anel, o cordão. E o melhor de tudo, dividir em dez vezes. Agora, Juliana, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente sempre separa, porque a gente, eu e o Juliana lançamos novidades aqui no nosso programa. E sempre eu, quando terminar o quadro com ela, nós vamos ter uma peça chamada Objeto de Desejo. E hoje o nosso Objeto de Desejo pra estrear o quadro é este aqui. Explica, pessoal, que ele tá único na tela aí agora, explica pra turma. Então, esse é um brinco de esmeralda também, ouro branco, tá vendo todo em diamante. Olha a qualidade dessas esmeraldas transparentes, maravilhosa. São peças únicas, são peças que chegam com exclusividade, que você chegou, comprou e não vai ter como ter outra. Porque a gente tem esse lance aqui muito interessante de fazer uma peça, pro cliente ficar satisfeito de ter aquela peça única quando sai, quando vai numa ocasião especial, né, Juliana? Porque a joia é única, né? Até por isso que a gente não aluga joias. A gente só aluga, como a gente mostrou uma vez, a coroa de ouro e o brinco pra noiva, que é um conjunto específico. Porque a pessoa fala assim, ai, mas eu quero usar só hoje. Mas hoje é o dia mais especial. É um casamento, é uma festa, é um momento único, né? Uma formatura. Às vezes é um presente de formatura. Não quer dizer que você não vai poder usar. Você vai usar o resto da sua vida. Você ganhou de presente de formatura, mas você vai usar no dia da festa. Você vai estar mais produzida e tudo mais, mas você vai usar sempre, né? Semana que vem eu volto com mais um momento lústico, já virou assim, mania do meu programa e sempre um objeto de desejo pra terminar o nosso momento no E-Mia Joia. Semana que vem eu volto lá pro Boulevard, depois eu vou pro Parque Centro. Eu vou finalizar dezembro no Centro, mas tem muita campanha boa pra verão. Eu vou com uma ideia pra verão que nós vamos arrebentar. A gente podia terminar pra Friburgo, né? A gente tem loja em Friburgo, em Macaé. Eu vou achar ótimo, porque aí a hospedagem é por conta dela. A padaria, a padaria, a padaria, a padaria, a padaria, a padaria, a padaria faz o café da manhã pra gente tá tudo em casa. Ótimo, né? Vamos rodar. São Francisco de Tavapuana, né? Maravilha, Ju. Vamos conhecer todas as coisas. Sucesso, sucesso. Tá aí mais de 30 anos. E lembrando que a gente deve estar inaugurando, eu acho que agora até o final do mês, uma loja de artigos de presentes, que eu até te falei, né? Que eu vou te convidar. Opa! Pra as noivas também, né? Pra botar lista. Fala muita coisa, não. Deixa a surpresa. Momento Luxo tem um nome. Tá aqui, ó. Não é minha joias. Juliana, você imagina um carro, um carro, que o carro, ele, além de ser carro pra descer dunas, subir dunas, o carro ele vira uma lancha, que ele anda no mar, passeia, passeia naquelas festas tipo o Sunset. Você imagina que isso possa acontecer? Isso possa existir no mundo? Do Jaspion, né? Do Jaspion? Rapaz, você tá bombando na rede? Tem lançamento? Tem aqui no meu programa. Vamos ver agora? Vamos embora. Eu quero um... Olha então, ele tá bombando na rede no ar pra você. Oi, como você tá? Eu quero um... Música 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 Dia 17 de dezembro, completo 19 anos de carreira E você pode estar junto comigo na minha festa na boate AXS Vamos ter aí Charada da Carioca, Suelen, Serginho E desde já a entrada, vocês nada pagam pra entrar na boate Apenas eu quero que vocês levem um presente novo Por favor, um presente novo Vai comprando desde já, gente Tem o Otic, tem parceiros nossos Aqui tem lojas especializadas em presentes Eu quero um presente novo que vai ser doado pra O Natal das crianças carentes do nosso município Eu faço trabalho há 19 anos E eu faço alegria junto com vocês de muitas crianças Se eu conto mais um ano, a gente poder alegrar o Natal De quem mais precisa, tá joia? Próximo bloco, eu volto com mais novidades aqui Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês Venham patinar no gelo que tem boulevard on ice Uma pista de gelo que vocês vão ver no meu programa da semana que vem Continua ligadinho do outro lado da tela comigo Se sair daí, eu brigo Música 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 Música